Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um dos poucos dragões nomeados do Legendário. Ele foi morto por um dos ancestrais dos Rohirin, Skatha, o verme. Legendas por TIAGO ANDERSON Existe pouca coisa a respeito do dragão Skatha, mas a história é uma boa oportunidade para nós relembrarmos alguns fatos conexos. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora já se inscreve no canal clicando aqui no botão vermelho do YouTube e também clica aqui no sininho para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O vídeo de hoje vai para o Lourenço Berger, o Gabriel Carvalho, o Crazy Dog, o Sandro França e o Walter Targaryen. Primeiro vamos relembrar um pouco da geografia da Terra-média. Vamos falar um pouco dos Anões, dos Eotheod, os ancestrais dos Rohirin e dos Dragões. A Zera de Mithrim, ou Montanhas Cinzentas, era uma cadeia montanhosa localizada ao norte de Rovânion. Sua parte mais ocidental era conectada às Montanhas da Névoa na região de Gundabad. Já do lado mais oriental, a cadeia se dividia em dois braços e entre eles ficava o Urrusal Seco, onde os Dragões se reproduziam. Em 1980 da Terceira Era, quando a ruína de Durin, o Balrog de Moria, foi descoberto em Khazad-dûm, o povo de Durin se dividiu. Uma parte foi com Trai em primeiro para o restaurado Reino Sob a Montanha em Erebor. Mas outra parte seguiu Tori em primeiro para as Montanhas Cinzentas, e na verdade para cá que foi a maioria. Mas os Anões tiveram problemas com os Dragões. A história completa vocês podem conferir lá nos vídeos próprios sobre os Anões. O Rei Dain, não confundir com o Pé de Ferro, e seu filho Fror, são mortos nas portas de seus salões por um Dragão Frio. Depois disso, a maior parte do povo decide ir embora para a Montanha Solitária. Alguns ainda permanecem nas Montanhas Cinzentas, e outros ainda seguem Gror até as Colinas de Ferro. O importante é sabermos que os Anões viveram ali na Zéria de Wethering. Falamos então que nas Montanhas viviam os Dragões e os Anões. Para completar a configuração, aos Pés das Montanhas viviam os Eotheod, aquela raça de homens do Norte que viriam a ser os ancestrais dos Cavaleiros de Rohan. Originalmente dos Vales do Anduin, sobre o qual nós falamos lá no TT nº 205, após a queda do Reino de Angmar em 1975 da Terceira Era, o Sr. Frumgar liderou o povo para uma nova terra mais ao Norte. Eles buscaram distância dos Sarques dos Orientais e dos Orques, e se estabeleceram próximo à confluência das Montanhas da Névoa com as Montanhas Cinzentas. A capital dos Eotheod foi construída entre os rios Greilin e Lenguel, ambos fontes do rio Anduin. O nome da capital, Framsburg, era uma homenagem a Fram, o filho de Frumgar. Esse é o plano de fundo para os acontecimentos com Skaza, o verme. O Conto dos Anos registra então que, Frumgar, dizem eles, era o nome do líder que conduziu seu povo para Eotheod. Sobre seu filho, Fram, contam que matou Skaza, o grande dragão de Ered Mithrim, deixando aquela terra livre dos grandes vermes. Música Portanto, duas coisas podem ser ressaltadas nesse trecho. A primeira é que deveria haver constantes ataques dos dragões, que acabaram cessando quando Skaza foi aniquilado. Skaza é classificado como um dos grandes vermes. Como sabemos, Tolkien costumava utilizar a palavra Worm para os dragões, e ele aqui utilizou Long Worm . Mas não é muito clara qual seria a diferença entre um Worm para um Long Worm, talvez o tamanho ou o formato do corpo. E o Conto dos Anos continua dizendo que, dessa forma, Fram adquiriu grandes riquezas, mas entrou em desentendimento com os anões, que reivindicavam o tesouro de Skaza. Fram não se mostrou disposto a lhes entregar uma única moeda, e em vez disso enviou-lhes um colar com os dentes de Skaza, acompanhado dos dizeres. Joias como estas não têm similar em seus tesouros, pois são difíceis de se conseguir. Alguns dizem que os anões mataram Fram por tal insulto. Não havia grande estima entre os Eldeod e os anões. Então Skaza, mantendo a tradição dos grandes dragões, era possuidor de um grande tesouro. Para os anões terem depois solicitado o tesouro de Fram, é porque eles devem ter sido saqueados no todo ou em parte em seus próprios tesouros. Mas aí também é bom, né? Eles deixam outra pessoa ir lá, se arriscar, matar o dragão, para depois irem reivindicar o tesouro? Onde é que eu já vi isso antes? Mas Fram, um guerreiro bruto que era, ainda humilha os anões enviando os dentes do dragão e com uma mensagem falando que aquelas joias eram difíceis de se conseguir. O texto diz que aparentemente os dragões mataram Fram por causa disso. Mas é certo que se não todo, pelo menos uma parte do tesouro de Skaza permaneceu com os Eldeod. Lembram daquela corneta que Eowyn entregou para Merry no final da Guerra do Anel? Pois ela fazia parte do tesouro de Skaza. Era uma corneta de prata feita pelos anões. Então isso quer dizer que pelo menos uma parte ou todo o tesouro de Fram, ou de Skaza, seguiu dos Eldeod para os seus descendentes Rohirrim. Então Eowyn entregou a Merry uma corneta antiga, pequena mas habilidosamente confeccionada em fina prata e com um tiracolo verde. Nela, os artesãos tinham desenhado velozes cavaleiros, numa fileira que a contornava da extremidade até a boca, e gravaram também runas de grande virtude. Esta corneta é uma herança de nossa família, disse Eowyn. Foi feita pelos anões, e veio do tesouro de Skaza, o Verme. Earl, o jovem, trouxe-a do norte. Aquele que a tocar numa hora de necessidade plantará o medo no coração de seus inimigos, e alegria nos corações dos amigos, que irão ouvi-lo e virão até ele. Então Merry aceitou a corneta, pois não poderia recusá-la, e beijou a mão de Eowyn, e eles o abraçaram e assim se separaram naquela ocasião. Merry tocou essa corneta na terra dos books para convocar os hobbits a lutarem contra os rufiões durante o expurgo do Condado. Música Depois, para celebrar a libertação do Condado, a corneta era tocada todo dia 2 de novembro na terra dos books para iniciar aquelas comemorações e festividades. Ah, e sobre a terra dos books, vocês podem conferir toda a história lá no TT número 161, não deixe de conferir lá. Sobre o significado de Skaza, e essa pronúncia que quem me explicou foi o Ronald Kimse, essa é uma palavra em inglês antigo, e significa algo como injuriador, inimigo, ladrão. Música Eu falei que tinha pouca coisa a respeito do dragão em si, mas pelo menos nós relembramos um pouco da geopolítica do Norte das Terras Ermas no começo do segundo milênio da Terceira Era. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão nos ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de deixar aquela curtida, dá seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui no canal e também ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!